E voltamos agora para a nossa correção. Nós vamos fazer a correção do que nós vimos agorinha a pouco. E você conseguiu terminar? Fez tudo direitinho? Então vamos lá. No exercício número 1, vocês tinham que dar exemplos de esportes praticados na areia. Então eu poderia colocar futebol de areia, o gole de praia, o frescobol. Frescobol, vocês já ouviram falar do frescobol? Frescobol é com aquelas duas raquetes que o pessoal fica batendo. Tipo um pingue-pongue, só que não tem mesa. Tem a bolinha cair no chão, que é o frescobol, certo? Então eu poderia dar esses exemplos. Depois nós tínhamos na página 21 uma imagem. Olha só, a imagem de um garimpo ilegal no estado do Pará. Qual é o problema ambiental que a gente pode observar aí? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o desmatamento. Eles estão desmatando, eles estão arrancando as árvores. Para quê? Para fazer o garimpo, que é a procura de pedras. Depois vocês tinham que se lembrar do que vocês estudaram nos anos anteriores sobre os problemas ambientais. E responder. Por que esses problemas, como retratado na foto acima, são prejudiciais ao meio ambiente? Por que arrancar a árvore prejudica o meio ambiente? Porque destrói as plantas nativas do local, que destrói, acaba com os abrigos dos animais. Muitos animais moram, vivem nessas árvores. Então se eu arranco a árvore, além de acabar com as árvores, eu estou acabando com a casa dos animais. Principalmente dos pássaros. Não é verdade? Então, que árvores, que plantas nativas? Então, exemplo de uma planta nativa que quase não existe mais, é o pau-brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, esta árvore chamada pau-brasil, que dá uma sementinha vermelhinha, tinha muitas dessas árvores. E com o desmatamento, essa árvore quase não existe mais. Então, a gente tem que tomar cuidado para que isso não ocorra. Para que a gente não perca, que a gente não destrua as árvores, as plantas nativas. Certo? E daí que veio o nome do Brasil, pau-brasil. Por isso que eles deram o nome depois do nosso país de Brasil, por causa desta árvore. Continuando, o tio do urbano fala lá, urbano, a exploração do solo pode ser feita de maneira sustentável. O problema é que exploramos mais do que deveríamos em curto período de tempo. O que o tio dele falou? Que a gente pode retirar as coisas da natureza, não tem problema. Mas a gente tem que fazer com cautela. A gente não pode sair tirando tudo. A gente tem que dar um tempo, né? Então, você concordaria com o que o tio dele falou? Então, quem colocou sim, está certo. Pois a exploração exagerada destrói a natureza, impossibilitando a sua recuperação. Quando a gente tira muito da natureza e a gente não espera o tempo dela, a gente pode acabar com aquele recurso que nós tínhamos. Então, a gente tem que fazer de maneira sustentável, sem exageros. Certo? Aí, lá na página 22, nós vimos as coisas que são feitas com argila, que é um outro tipo de solo. E aí, vocês tinham que, no número 5, dar exemplos de objetos feitos com madeira e metal. Então, com madeira, eu poderia colocar porta, lápis, cadeira, a colher. Colher pro, é a colher de pau. Certo? Então, vocês vão ver o que tem aí na casa de vocês que é feita com madeira. Quadro, pode ser feito com madeira. Olha só, essa moldura do meu quadro foi feita com madeira. Então, eu tenho que olhar na minha casa, explorar o que eu tenho na minha casa, que é feita com madeira e escrever aí. E na letrinha B? Metal. Fata, talheres, caneta, prato de metal, travessas. O que você tiver aí na sua casa de metal, você vai escrever. Aí, nós vamos lá pra página 23, onde tem essa questão aqui, ó. Os metais são obtidos do solo, por meio dos minérios, e a madeira das árvores. Qual era a relação da madeira e dos metais com o solo? Então, isso aqui era só pra gente discutir, não precisa colocar a resposta aí, tá? Mas a Pro vai explicar pra vocês melhor o que é isso. A árvore é plantada no solo, que precisa ter nutrientes, certo? Os metais são obtidos dos minérios, retirado da natureza também. Todos eles são extraídos do solo e do subsolo. Outro acento. Apesar de serem diferentes, nós precisamos dos dois recursos para mantermos a qualidade de vida. Apesar dos materiais serem diferentes, o metal diferente da madeira, eu preciso dos dois, certo? Para fazer várias coisas que eu utilizo no meu dia a dia. Então, essa é a relação. Os dois eu preciso pra minha vida. Porque os dois me fornecem coisas que eu utilizo na minha vida. Tanto os metais como a madeira. Então, esse daí era só pra vocês entenderem e pra gente bater papo. Então, como nós não estamos na sala de aula, é importante que vocês entendam qual é a relação dos dois. Vamos lá. Depois, a número oito era pra vocês responderem. Além da madeira e dos alimentos, que outros tipos de recursos podemos obter dos vegetais? Então, dei a dica. Folhas de papel, eu posso fazer medicamentos, eu posso fazer perfume, eu posso ter o algodão. Tem muitas coisas que eu posso retirar da natureza e fazer, certo? Aqui tinham me dado o exemplo do óleo, do artesanato, o sisal também. Eu posso retirar da natureza pra fazer o sisal. A pesquisinha nós pulamos. E aí, o tio Luiz fala lá sobre a agropecuária, né? Os tipos de solo. Lembra que a gente estudou já várias vezes? Então, ele fala que o solo é importante pra plantação. E a perguntinha era, considerando a terra clara e a terra escura, qual delas existem mais organismos decompositores? Os micro-organismos. Então, quem colocou que é o solo de terra escura, acertou, pois ele tem a matéria orgânica, que faz o quê? O humus, que fabrica o humus, né? Que deixa a terra mais fértil, mais forte. E aí, vocês tinham que procurar sobre a compostagem. Quem queria aprender um pouquinho mais sobre a compostagem. E nós tínhamos que fazer uma relação entre essas duas imagens. O que que há diferente de uma compostagem, né? Que nós temos aqui, feita com matéria orgânica, com essa outra figura, onde nós só vemos materiais que podemos reciclar. O que que há de diferente entre elas? Então, a gente pode falar a quantidade de materiais, que elas são diferentes. Umas são plásticos e metais, né? E a outra é matéria orgânica. Então, cada um vai pôr a sua resposta aqui na letrinha A da número 1. Mas, basicamente, as diferenças são essas. Os tipos de material que são diferentes, a quantidade de material. Que um é orgânico e o outro não é orgânico. Ele pode ser reciclado. E aí, se eu misturasse todo esse material? O material orgânico que está lá na compostagem, junto com esse material que eu posso reciclar. Ainda assim, eu poderia fazer a compostagem? Não, né? Até na aula lá, eu escutei alguém soprando. Não, Prô! Eu escutei que alguém falou assim. Então, a gente não pode. Por quê? Pois a quantidade de resíduos que não se decompõem facilmente é muito elevada. Por que que a gente fala isso? Porque a gente tem muito produto que não se decompõe facilmente. Ele demora muito tempo para se decompor. No caso, os metais e os plásticos são objetos que demoram anos para se decompor. Para acabar, para sair da natureza. Então, por isso que, novamente, a Prô vai falar. É muito importante a reciclagem. Hoje em dia, é um dos assuntos que mais se fala no nosso mundo. A gente utilizar os materiais de maneira correta, sem desperdício. Então, quando eu compro muita coisa, eu tenho o quê? Muito lixo. E se esse lixo é jogado lá no lixão, olha, polui muito o ambiente. Por isso que é feito os apegos sanitários também, que a gente já estudou. E por isso que é importante a gente fazer a reciclagem. Então, aqui na letrinha B, eu não poderia fazer a compostagem. Porque eu tenho resíduos, eu tenho materiais que demorariam anos para se decompor. Certo? Então, a gente encerra aqui a nossa correção. Prestando atenção, novamente, quem errou, apaga, volta o vídeo, se for necessário. Presta atenção nesta matéria. Tá bom? Beijinhos. E até amanhã. Fiquem com Deus.